Mais informações. Agora, atenção, Fazenda Rio Grande, que também fica na região metropolitana aqui da nossa capital. Aliás, o crescimento de Fazenda Rio Grande, né? O município da região metropolitana que mais cresceu, metropolitana da capital. Aliás, se eu não estou equivocado aqui, segundo o último censo, o município do Paraná que mais cresceu com esse último levantamento. A Band teve acesso a uma pesquisa que aponta que o prefeito Marco Marcondes, em Fazenda Rio Grande, tem aprovação de 68,3% da população do município. O IRG Pesquisa divulgou durante essa semana um levantamento de dados realizados entre os dias 8 e 10 de julho, com 600 eleitores em todos os bairros de Fazenda Rio Grande. A margem de erro é de 4%. De acordo com a pesquisa, 68,30% da população aprovam a gestão do prefeito Marco Marcondes. Que legal, hein, gente? 26,9% desaprovam e 4,9% não souberam responder. O IRG Pesquisa está registrado no Conselho Regional de Estatística da 3ª Região, sob o número J3140. Aí, né, os números para você, parabéns ao prefeito Marco Marcondes. A gente cobra aqui, né, os mais diversos prefeitos dos 399 municípios do nosso Estado. Quando tem que, né, algo tem que ser feito, quando não está sendo feito, a gente cobra. Mas a gente também tem que ter a decência, tem que ser justo e reconhecer quando os números são positivos. E aí, quem fala que os números são positivos é a população de Fazenda Rio Grande, né? Ninguém mais importante do que o morador, o munícipe, para saber se a cidade está em desenvolvimento, se não está, se as obras estão acontecendo, se as demandas estão sendo atendidas. Parabéns ao prefeito Marco Marcondes. Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, avançando cada vez mais. Legal, né? Bacana a gente ver as nossas cidades no caminho certo. Acompanhando esse crescimento, aliás, né? Se o município é o que mais cresceu, de acordo com o último censo, Fazenda Rio Grande caminha no mesmo sentido, está crescendo também.